Olá, eu me chamo Thalita Nascimento e hoje eu venho apresentar para vocês meu projeto desenvolvido no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal da Bahia, em parceria com um grupo de pesquisa em síntese química sustentável e aplicada, cujo tema consiste na síntese diastroseletiva de 3 aciltianominonas via mecanoquímica. Bom, com o passar dos anos, o interesse por rotas de síntese de moléculas bioativas aumentou. Dessa forma, a 3 aciltianominona nos chama a atenção por apresentar um sistema conjugado N-Simplicê-Dupla-C-Simplicê-Dupla-S-Alpha-acilado, o que confere a essas moléculas o maior número de síntros reativos quando comparado às suas respectivas enominonas de origem. Logo, essas servem como um importante bloco de construção para diversos endiaterocíclicos nitrogenados com potenciais atividades biológicas. Brebante etial relata a síntese de 3 aciltianominonas, utilizando enominona e fenilisodicionato como material de partida, sob aquecimento a 40 graus Celsius por 15 horas, onde obtém o produto desejado na forma do isômero E, com rendimentos que variam de 60 a 67%. Nosso grupo passa, então, a investigar a síntese dessas moléculas. Matos estabeleceu uma metodologia de síntese à temperatura ambiente e sobre agitação por 24 horas, também sem solvente, obtendo rendimentos que variam de 25 a 78%. Entretanto, a maioria dos produtos obtidos por Matos se apresentou na forma de uma mistura isomérica Z-E, havendo-se perda de seletividade quando comparado ao método anterior. Com isso, nosso grupo passou a buscar uma nova rota visando a melhora da seletividade. É assim que chegamos à mecanoquímica, uma técnica a qual consiste no uso de energia mecânica para promover a quebra e formação de ligações químicas. Struchel relata a melhora da seletividade na síntese de bichioréias através da mecanoquímica em contrastes com processos em solução, os quais resultam em mistura de mono e bichioréia. Assim, além da melhora da seletividade, temos como vantagens da mecanoquímica uma maior eficiência energética, a dispensa do uso de solvente, a produção em larga escala, a alta seletividade, os altos rendimentos e os tempos reacionais mais curtos. Com isso, nosso objetivo nesse trabalho é desenvolver uma rota de síntese de três aciltio-enaminonas, utilizando enaminona e fenilisodicenato como material de partida sob condições mecanoquímicas. Inicialmente, foram testados diversos sólidos auxiliares de moagem em diversos tempos reacionais, chegando à melhor condição naquela a qual dispensa o uso de sólido auxiliar de moagem em um tempo reacional de seis horas, onde a 3-aciltio-enaminona 3A foi obtida com um rendimento de 89%. Foi possível, então, comprovar a formação do produto através da ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono. Após a caracterização, ampliamos a biblioteca de 3-aciltio-enaminonas, obtendo 10 moléculas, onde nove dessas se apresentam como uma mistura isomérica Z barra E. O isômero majoritário foi caracterizado identificando, através da comparação dos deslocamentos de ressonância magnética nuclear de hidrogênio com aqueles obtidos na literatura, e observou-se que, para alguns casos, no caso, para a maioria dos casos, a mecanoquímica proporciona uma inversão de seletividade quando comparada aos dados de Matos, tendo, então, como isômero majoritário e isômero Z. Dessa forma, foi possível estabelecer uma rota de síntese inédita de 3-aciltio-enaminonas, utilizando mecanoquímica, onde 10 moléculas foram sintetizadas, sendo que nove dessas se apresentam na forma de uma mistura isomérica Z barra E, e cinco são inéditas na literatura, nunca sendo retratada anteriormente. Esse trabalho foi apresentado na 43ª reunião virtual da Sociedade Brasileira de Química. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi me estabelecida de apresentar o trabalho, além de agradecer o apoio do PIBIC, da FAPESB, além do meu grupo de pesquisa e da atenção de todos vocês.